Tem bola rolando, começam as emoções no primeiro tempo, é a última rodada do Brasileirão, saída do Flamengo, esse é Everton Ribeiro. A Júlia Guimarães conversou com o Rogério Senni no minuto de silêncio. Cobrança de Felipe Luiz, o cruzamento, bola fechada para o Gustavo de cabeça. Chegou empurrando, empurrando o Gustavo Henrique, que é um zagueiro de 1,96m. Lá vem a Rascaeta na barreira, Everton Ribeiro, bate para o gol. Deu um susto no Volpi, tiro de meta para o São Paulo, Sport TV, somos todos campeões. É escanteio para o São Paulo, bola fechada, um tiro de soco para a entrada da grande área. Chechê de cabeça, tem falta, falta a um passo da grande área, derrubado o Chechê. Pode ser um grande momento para o São Paulo. Moção no Brasileirão, falta para o São Paulo, autoriza o juiz. Lá vem Luciano, gol! É do São Paulo, Luciano de volta! O São Paulo marca o primeiro, volta na entrada da grande área, reclama o do Souza. Festa de Luciano, festa tricolor! É gol do São Paulo, um para o São Paulo, zero para o Flamengo. Apita o juiz, começam as emoções do segundo tempo. Chamando o Felipe Luiz. Tem cruzamento, Gabriel tentou de bicicleta! Bicicleta, puxeta, você escolhe o nome! Arrasca a Eta, tem cobrança no descanteio. Um toque de cabeça, Bruno! É do Flamengo, Bruno Henrique! O Flamengo é forte demais no jogo aéreo! Bruno Henrique na pequena área, oportunista e bem colocado. É gol do Flamengo, é gol de Bruno Henrique! Para você curtir de novo, Gustavo Henrique, Bruno Henrique, gol do Flamengo! De novo! Bola quase saiu na cobrança do descanteio. Gustavo Henrique, 1,90... O Gustavo Henrique jogando mal, beleza de bola, Pablo bateu! Gol! Gol! É do São Paulo! Pablo! Na saída errada, Diogo Souza, Pablo dominou cara a cara. Ele não perdeu a chance, sai para a festa, comemora Pablo! O São Paulo está de novo na... O São Paulo está de novo na...